Abertura Abertura Oi, solta Aurelio, não segura Solta, cadê a vida? Dona Simêrea, solta ele solta, solta, pode soltar eu quero saber com a orientação educacional com assistente social com a polícia, o que a gente faz com uma criança dessa? se você, olha tomba olha isso isso tomba isso isso não veja não em mim não ele já diz não ele tem que respeitar o que ele diz chama o bombeiro chama chama a polícia o bombeiro é o que? sente aqui sente aqui o bombeiro 193 193 ele recai sobre nós ô Ernest Roberta, chama a polícia aqui pra mim, por favor e aí o que é que fiz? e aí o que é que fez?